ai meu deus vou zenar aqui pro cachorro gente, olha lá, ele se manifesta agora o cachorro se manifesta, a gente dá uma raiva desses cachorros oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal oi gente, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje gente eu vou estar indo no mercado pela primeira vez de carro tá, acompanha tudo aí, vou estar gravando aqui na estrada porque a gente vai pegar umas ruas diferentes então, vamos lá agora tirar o carro da garagem freio de mão aqui gente, tá reto, bora lá tá gravando aí mesmo? a minha saída da garagem os dois centímetros os dois centímetros os dois centímetros prontinho primeiro desafio pronto prontinho primeiro desafio pronto então, bora lá gente hoje é um domingo gente, porque tem menos carro, como eu tô iniciando eu prefiro e preciso ir me acostumando com alguns lugares diferentes também né, então eu prefiro tá pegando caminhos dias mais tranquilos né gente, porque você não tá acostumada com o movimento então é melhor ir devagarinho pra poder ir se adaptando, não é verdade? eu vou tá virando aqui essa rua aqui eu vou tá virando aqui essa rua aqui então gente, aqui onde eu moro é bem tranquilo mas, onde a gente vai pegar ali na frente já tem mais movimento então eu vou prestar atenção aqui que essa vez eu nem baixei o vidro não sei se já tá com o vidro o vidro sem tá baixando vamo lá vou virar aqui pronto gente, aqui tinha perto então eu já entrei vou pra terceira vou vendo aí né gente vou pra terceira marcha agora lá dentro, costumo usar só a segunda porque eu vou sempre bem devagarinho eu vou entrar aqui porque aqui tá o recado vou pra segunda marcha gente, porque como eu vou entrar aqui, você vai diminuir a velocidade então eu vou parar bem na frente desse carro amarelo acho que eu vou parar aqui na frente desse carro amarelo acho que eu vou parar aqui na frente desse carro amarelo vou parar aqui que pra mim é melhor né gente então já chegamos gente e é isso tô criando pão pra grande gente ó, pão a criando pão tá enorme o pessoal acordou cedo hein só sete horas ainda hein, sete horas da manhã e o mercado já tá cheio pronto gente pronto gente, terminamos lá no mercado já abri o pão agora a gente vai voltar pra casa então aqui vou dar uma rezinha porque quando a menina tá aqui na frente tá deixa eu pegar o carro deixa eu sair pra ver Tchau, tchau. 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 Tchau.